E aí galera do canal, eu sou o Daniel Sherman, aqui é o curso de guitarra online por guitarra pra todos. Antes de mais nada, escuta aí o que o Cristiano, meu aluno do curso de guitarra online, tem pra falar sobre o curso. Fala aí galera, meu nome é Cristiano, eu sou aluno aí do Daniel, do guitarra pra todos. Eu tô aqui pra dizer um pouco do que eu estou achando do curso, um pouco da minha experiência com relação a este curso. Bom, eu gostaria de dizer que pra mim está sendo excelente, está sendo ótimo. Foi além das minhas expectativas, tem as suas vantagens, porque pra mim parar pra poder ir ter uma aula presencial é quase inviável por causa da correria do dia a dia, de trabalho, compromisso, então eu não tenho um tempo hábil pra poder estar dedicando a isso. E quando eu conheci o curso, eu vi que essa era uma oportunidade pra eu poder estar estudando a música. Estudando, no caso, a guitarra, e no meu caso eu vim do violão, o meu instrumento, o primeiro instrumento que eu comecei a tentar tocar, né, porque ainda tô tentando ainda, tô desenvolvendo, tô aprendendo, foi o violão. Então, antes de comprar o curso, eu mandei um WhatsApp pro Daniel, perguntando sobre como que seria, porque eu não tinha noção ainda de como que é a técnica, essas coisas eu não tinha. Ele falou, pode vir que eu te ajudo no que você precisar, ele te dá total suporte. Então eu fui, o preço é super acessível, vale a pena, ele ainda dá a opção de você, se não gostar do curso, durante um certo período ele te devolve. Então é uma coisa que te garante uma qualidade, uma tranquilidade também do que você vai estar comprando. E eu comprei o curso e comecei a assistir os módulos, vi que tem uma base boa, a base teórica ali é muito boa mesmo, e pra mim o que foi, e o que está sendo mais fantástico é o suporte, porque teve uma música que eu precisava aprender pra tocar ela, e ela tinha alguns detalhes na guitarra que eu nunca tinha tocado, tocava guitarra. E eu fui e mandei, Daniel, tô precisando aí, tô querendo tirar essa música, tem como você me ajudar? E foi incrível. Cerca de 5 minutos depois ele já me respondeu, já gravou um vídeo especialmente pra esse assunto, me deu os detalhes de como eu deveria executar, os cuidados que eu deveria tomar. Então eu estudei, graças a Deus eu consegui efetuar bem, toquei essa música esses dias, e foi algo muito interessante, que eu não teria conseguido se eu não tivesse esse suporte, essa ajuda. E em certo ponto eu acho melhor essa forma, porque eu já tive algumas aulas presenciais, porém era uma vez na semana, aí a dúvida que eu tinha, eu tinha que esperar a semana toda, e era um período de apenas uma hora, não é um período assim, muito extenso pra gente poder estar estudando. E ali com o Daniel não, qualquer dúvida que eu tenho, eu mando pra ele, se eu já tive uma dúvida sobre ritmo, do baião, ele imediatamente me deu uma resposta, e logo depois fez um vídeo explicando, dizendo um pouco sobre, então pra mim eu recomendo, sem dúvida, o curso. Se você tá com dúvida, eu te aconselho sim a comprar, porque vale a pena, e o suporte que ele dá é incrível, e eu tô crescendo muito, tô aprendendo muito, além dele nos ensinar, ele nos incentiva. A gente tem um grupo que ele lá nos motiva, ele está interessado em saber se nós estamos aprendendo. Ele não é um curso que você compra e você se vire pra aprender, não. Ele lá de vez em quando tá perguntando, e aí, como que vocês estão? Me digam como está a evolução de vocês, tem alguma dúvida, o que que eu posso ajudar? Estou aqui pra isso. Então é fantástico o mesmo suporte. Eu recomendo a todos, um abraço e é isso. É isso aí, Cristiano. Valeu, muito obrigado pelas palavras. Espero aí que alguns tenham entendido um pouquinho como é que funciona melhor o curso de guitarra online. Então, te convido aí, se você não conhece o curso, a acessar o curso de guitarra online.net pra conhecer o trabalho, conhecer aí o conteúdo, enfim. Te aguardo lá, então. É isso aí. Vamos falar hoje um pouquinho sobre a gente buscar as coisas na fonte, né? Por que que eu falo isso? Por exemplo, eu vi um vídeo hoje, de um... Hoje ou ontem, não lembro qual foi o dia, acho que foi hoje. De um canal bem grande lá dos Estados Unidos, o Music Swing. Esqueci o nome do cara lá, Tyler, não sei o quê. E ele tava tentando ensinar, eu falo realmente tentando, porque ele não conseguiu. Não ensinou do jeito certo, ou seja, ele tentou ensinar a tocar bossa, e ele deu o nome de bossa jazz, e o nome correto é bossa nova, ok? E ele tocou dessa forma aqui, ó. Ou seja, muito duro. Não é assim que se toca bossa, tá? Claro, ele toca muito bem, o cara conhece muito de guitarra, conhece muito de harmonia, conhece muito de jazz também, eu sei que ele faz umas coisas bem bacanas, mas bossa nova não é pra dele, né? Ou seja, é o seguinte, a gente precisa buscar, por exemplo, ele queria tocar bossa nova, ele deveria realmente modificar a maneira de tocar dele, escutando exatamente a fonte correta, por exemplo, Tom Jobim, né? Escutar as músicas do Tom Jobim. Então, só que, se eu pedir pra ele tocar um jazz, ele vai tocar muito melhor do que eu. Por quê? Porque ele é nativo de lá dos Estados Unidos, e jazz é um ritmo que nasceu lá. O jazz, o blues, o country, o rock, o funk, o R&B, soul, é... Quem mais? Um monte de ritmo surgiu lá. Assim como ritmos europeus, né? Mas a música norte-americana influenciou realmente o mundo inteiro, né? E a gente toca muito do que a gente toca. A gente toca ali baseado no que os americanos, norte-americanos inventaram. Inclusive, foram eles inventores, ou melhor, não vou dizer inventores, tá? Mas foram eles que levaram a guitarra elétrica a um patamar muito alto. Hoje ela é o que é por conta deles, né? Surgiu o Pau Elétrico aqui no Brasil, ali na década de 30, mas não foi o que realmente o mundo conheceu, né? O mundo conheceu a guitarra elétrica, como a gente conhece hoje, que é o nosso instrumento maravilhoso, que a gente tem em nossas mãos aqui. A gente aprende blues com eles. A gente escuta BB King, a Giclapton, Steve Revolver e companhia. A gente escuta rock, quer aprender rock? Vai direto na fonte. Americanos ou os ingleses, né? Enfim, uma coisa que eu acho interessante é que, assim, é importantíssimo a gente conhecer a nossa música, tá? Então, pra começo de conversa, não gosta de samba, não gosta de bossa nova, não gosta de jazz, beleza, tá? Eu, por exemplo, pessoalmente, não gosto de funk. Não é o funk carioca, é o funk norte-americano. É aquele funk mesmo, é esse que vocês estão pensando aí. Eu não gosto, eu acho chato, mas eu sei tocar, né? Escutei. Então, assim, o que eu quero falar hoje pra vocês nessa sexta-feira, pra ficar uma sexta-feira mais leve, escutem um pouco mais da música brasileira. Escutem mais pra vocês terem um diferencial, né? A gente já nasceu aqui no Brasil, Só que a grande maioria dos brasileiros, dos guitarristas brasileiros, que eu falo não os famosos, mas nós aqui, os desconhecidos, né? Não sabe tocar música brasileira. Não tem desenvolvimento. Qual é o maior problema que eu enxergo com os alunos? Problema com a mão direita. Problema em desenvolver ritmo. Nada melhor do que o nosso ritmo brasileiro pra desenvolver ritmo, pra desenvolver melhor a mão direita. Então, passa a escutar. Então, tarefa de final de semana aí, escuta a bossa nova. Pega três, quatro, cinco bossas novas, tá? Escuta. Coloca ali na tua playlist, mas para pra escutar. Tenta sentir o som do violão, que é o principal instrumento ali, junto com o piano, assim, mas... Escuta o violão. Escuta o ritmo, tá? E começa a desenvolver uma apreciação musical pra aprender novas coisas. Eu, por exemplo, quando tive que aprender funk americano, eu tive que escutar bandas de funk americano. Quis aprender rock, passei a escutar muito rock. Porque eu não era muito do rock. Sinto-me como um roqueiro, pela alma rebelde, sei lá o quê. Mas não sou roqueiro, de verdade. Primeiro que eu nem nasci lá nos Estados Unidos, né? Não tenho rock na veia. Mas, enfim. Qual o diferencial hoje, por exemplo, do Kiko Loureiro, lá entre os grandes deuses da vida que tá? Ele é brasileiro e sabe tocar música brasileira. Esse é o diferencial. Então, nós, como brasileiros, temos que aproveitar o nosso diferencial e aprender coisas bacanas aí, escutando e aprendendo o nosso forte no ritmo. Beleza? Então, essa é a dica de hoje, tá? Escutem mais música brasileira, porque isso vai te ajudar a desenvolver muito rock. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Eu sei que a maioria aqui gosta do rock. Então, aprender dinâmica, aprender principalmente dinâmica. Principalmente pensar mais nos detalhes. O rock é muito duro, né? Então, quando a gente pega pra tocar o rock, é aquela coisa bem dura. É duro. É diferente, por exemplo, de tocar um jazz. É diferente, né? Percebe que a mão aqui é diferente da mão do rock. Então, fica a dica aí pra vocês. É isso aí. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Se gostou do vídeo, dá um curtir e compartilha com a galera. E essa é a dica hoje do curso de guitarra online por guitarra pra todos. E não esquece de conhecer o curso de guitarronline.net. Beleza? Um abraço e até amanhã. E não esquece de conhecer o curso de guitarra online. E aí